Mais a gente, eu vou chorar de saudade dessa comunidade Pega no meu sanguíno e vai dançar no bonito aí Pega no bonito nessa tarde, compara Pega no meu sanguíno e vai dançar no meu sanguíno Mais um Companheira Ana, é hora da partida, é pintor baile e o meu lugar cantou Você faz uma pra dar a despedida, e vai embora porque a noite já chegou Você faz uma pra dar a despedida, e vai embora porque a noite já chegou Vou pra rever Nós vamos embora, nós andemos em tradução Mas a boiada nós teremos que entregar Mas nesta sala nós deixemos por lembrança Nossos amigos que nunca vão se apagar Mas nesta sala nós deixemos por lembrança Nossos amigos que nunca vão se apagar Quem não se apaga, não se apaga mesmo Mano do bairro e o cauxo por casão Muito obrigado a toda diretoria Nós agradece a esse povo bom E dá licença no despedida da família Nós agradece a esse povo bom E dá licença no despedida da família Essa é a seguridade que vem pra dançar pra negar Quando bonitos pintam até me abençoar Companheira Ana, é hora da partida, é pintor baile e o meu lugar cantou Não sei mais uma pra dar a despedida, e vai embora porque a noite já chegou Não sei mais uma pra dar a despedida, e vai embora porque a noite já chegou E a aceração também, a noite já chegou E a aceração fechou Obrigado nosso povo Que Deus abençoe em todos vocês Nossa Senhora também Os anjos que digam amém Paz e bem Fiquem com Deus, obrigado E até a nossa oportunidade Muito obrigado Obrigado nossa gente Um beijo no coração de cada um de vocês